Como é que... Penal 4? Não, ele está ao lado da escola. Ele está ao lado da escola. A primeira foi que eu consegui aprender. Eu acho que vocês estão mais para o futuro do que o Rio! É para o Bruno! É para mim! E olhem, conseguem cantar um bocadinho para nós? Cantar! Cantar é com a Marta! Nós encantamos, ela canta! Só para mostrar um bocadinho como é que vai ser a dinâmica! A gente não sabe cantar! Por acaso, por acaso não sabe a letra! Sabe a letra? Não diga que a gente não sabe cantar! A gente vai com os termineiros!